Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Receitas de Cada Dia. Pessoal, na receita de hoje vamos fazer pastel de feira. Mas antes, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Agora sim, vamos para os ingredientes. Para esta receita, você vai precisar de 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento, 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de vinagre branco, e 1 xícara de chá de água morna. Agora acrescente a água aos poucos. 2 xícara de pav sticky 2 xícara deLED 3 xícara de sã. Agora transfira a massa para uma bancada ou uma mesa e sove. 3 xícara de tatuagem Quando a massa estiver grudando nas mãos, coloque mais um pouco de farinha. Agora deixe a massa descansar por 10 minutos. Depois que a massa descansou, divida ela e abra com a ajuda de um rolo. A ideia é deixar a massa mais fininha possível. Quanto mais fininha ela ficar, mais crocante ficará o pastel. Agora corte a massa no formato quadrado ou no formato desejado. Agora coloque o recheio da sua preferência. No meu caso estou colocando queijo mozzarela, presunto, tomate e orégano. Agora antes de fechar a massa, passe água nas bordas. Assim evitando da massa abrir quando fritar. Agora frite em óleo quente até dourar. Após fritar, retire e coloque em papel toalha. Após fritar, retire e coloque em papel toalha. Então pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma receita muito simples de fazer. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe para todos os seus amigos nas redes sociais. Então pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau.